Música Oi gente, tudo bem com vocês? Hoje eu tô aqui pra fazer um vídeo Back to Mac Você sabe o que é Back to Mac? Gente, se você não sabe, você tá perdendo muito Se você quer saber o que é Back to Mac, é só ficar aí grudadinha comigo Se você já gostou do vídeo, deixa aquele curtir que é super importante pra caralzinha Vou deixar minhas redes sociais aqui na imagem, bora lá O que seria o Back to Mac? Assim como você, a Mac também está comprometida com o meio ambiente Por esse motivo, aceita devoluções de suas embalagens originais através do programa Back to Mac Ao devolver 6 embalagens primárias, originais, vazias em uma loja Mac ou Mac, tá gente? Você recebe gratuitamente um batom de sua escolha Então gente, é isso mesmo O Back to Mac, o que acontece? Você leva 6 embalagens vazias pra poder trocar por um batom ou uma sombra Eu li pra vocês no começo do vídeo que era um batom Mas você pode trocar por um batom ou uma sombra Já tinha vídeo aqui no meu canal e tem post também Vou deixar aqui linkado pra vocês no box de informações Só que as informações são antigas Bem antigamente não podia trocar produtos que tivessem embalagem de vidro Como essa base aqui que é a Studio Fix e o Pro Longwear Daí gente, depois a Mac mudou essas regrinhas E eu achei muito legal porque assim, às vezes você tem uma embalagem de vidro Como a base da Studio Fix, que é uma base, gente, que vende muito Que eu adoro, sempre quando a minha acaba eu compro outra Então eu achei super legal porque você pode trocar pente-pote E outra coisa, não podia trocar aquela sombra depotada Eu não tenho aqui pra mostrar pra vocês porque eu troquei dessa vez Só que aquela sombra, só que aquela embalagem de sombra depotada Eu gosto de depotar as sombras e botar tipo num quarteto ou botar em outra palhetinha Daí a minha tava depotada, não podia antigamente E hoje em dia pode, graças a Deus Então, gente, é só vocês juntarem seis embalagens vazias pra poder trocar Você pode trocar pelo batom ou uma sombra da linha regular Eu acho muito legal isso Que além de ser muito bom pro ambiente Porque você recicla as embalagens A gente acaba ganhando um batom ou uma sombra Normalmente eu escolho um batom porque Eu tô a louca do batom, gente, tô amando Batom, então, normalmente eu escolho um batom E assim, gente, eu fico namorando um batom mó tempão Daí eu vou juntando as embalagens aos poucos E vou lá trocar E dessa vez, gente, vocês vão ficar felizes Olha que legal Eu e a Kate, vou deixar o canal dela aqui embaixo pra vocês A gente decidiu fazer um sorteio Trocando as nossas embalagens Eu peguei três embalagens E ela três embalagens vazias Daí a gente foi na MAC e vou mostrar pra vocês o vídeo E a gente trocou por um batom pra fazer sorteio no Instagram E, gente, fiquei muito feliz em fazer esse sorteio E a Kate que deu a ideia e tal Então eu super tô feio Vou deixar o canal dela pra vocês seguirem Vou deixar aqui embaixo E vamos ao vídeo Gente, tô aqui pra Kate A gente tá aqui no shopping Tijuca E a gente veio trocar as coisinhas da MAC Deixa eu mostrar o que que é Ó, do Back to MAC A gente vai lá na MAC fazer a troca Os produtinhos São duas bases Duas embalagens de base Uma de corretivo Que é o longwear Duas de sombra E um Opa E um delineador São seis embalagens pra você trocar por um batom Ou por uma sombra Isso E agora a gente vai lá trocar E vocês vão ver tudo E vocês vem com a gente A gente está aqui na MAC E a gente vai ver troca Todo um batom A gente está embalagem Stone ou uma outra Ah, não, não é Stone não Não, Stone é uma e outra Também é uma e outra Não, não é Não, não é Não, não é Já pegamos aqui Foi o Homem Não foi o Stone É o que vai estar no sorteio Lá no Instagram Participem É, por favor Todo mundo quer ganhar o batom da MAC É, claro Vai participar Ó, a gente vai deixar o vídeo Da Kate O canal dela aqui Pra vocês virem lá também E não esquece de ir lá no nosso Instagram Arroba Kate Ginger Arroba Caramba Todo mundo dele Vai participar Participem Tchau Quando vocês forem fazer o back to MAC É super simples É só ir lá na loja E falar Ah, eu quero fazer o back to MAC Você leva as embalagens, ó Tem aqui seis embalagens Pode ser de vidro Pode ser pente-pote A sombra depotada Que eu falei pra vocês Pode ser pó Pode ser pente-pote de novo? É, tá Pode ser delineador Pode ser o corretivo Então qualquer produtinho E o que que acontece? Na embalagem que você troca pelo back to MAC Vai aparecer na embalagem que é back to MAC Eu não tenho nenhuma aqui Porque o batom ficou com a Kate Então, gente O sorteio já tá rolando Passa lá no meu Instagram Que é carolbatomvermelho A foto oficial tá no Instagram dela Então passem no Instagram dela Pra poder participar Vou mostrar a foto oficial Que tá no Instagram da Kate Ó É esse batom aqui Daí vocês passem lá na foto oficial Pra poder participar, ó Tem algumas regrinhas bem básicas E o resultado Sai dia 22 de março Então ainda tem tempo de participar Participem, chamem as amigas Marquem todo mundo Só não pode marcar perfil de famoso E perfil fake Nesto, pode marcar todas as suas amigas Podem comentar várias vezes E se você gosta de vídeos de sorteio De desapego Você sabe que aqui no canal E lá nas minhas redes sociais Que eu vou deixar aqui Gente, eu fico tão mitida falando isso Vou deixar minhas redes sociais aqui Porque se vocês me acompanham há um tempo Eu nunca consegui pôr as redes sociais aqui na minha tela Só que agora eu consegui Salve pra ela Gente, eu sempre gosto de fazer desapego Sorteio Eu acho que é uma forma muito legal De agradecer Esse carinho É uma troca Tipo, vocês me dão carinho E eu dou carinho pra vocês Sempre Eu sei que tem muita gente que acaba esquecendo Ou não sabe o que é back to make Só que agora que tu assiste o meu vídeo Tu já sabe de tudo Espero que vocês tenham gostado desse sorteio Deixe aí aquele curtir Para ajudar a Carol E trazer bastante desapego Bastante sorteio Se inscreva no canal Que rola novidade toda semana E até o próximo vídeo Beijo Tchau 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 Tchau